Olá, ouvintes da Swimcast, eu sou a Beatriz Nantes. Eu sou o Danilo Carvalho. E esse é mais um episódio do Swimcast. Hoje a gente tem o grande prazer de receber o Italo Manzini conversando por Skype com a gente. Italo, superobrigada por ter topado o nosso convite. Olá, Bi. Olá, Danilo. Tudo bem com vocês? Eu gostaria muito de agradecer o convite e o prazer é todo meu. Vamos lá, então. Bom, para quem não conhece, o Italo Manzini é um velocista nato de Minas Gerais. Ele tem uma participação olímpica até hoje nos Jogos Olímpicos do Rio em 2016. Conquistou a vaga para a prova de 50 livres, chegando à frente de vários nadadores do Brasil que fizeram o índice da prova, entre eles o campeão olímpico César Cielo. No Rio, ele alcançou a semifinal da prova, foi ainda vice-campeão do Universidade em 2017, campeão mundial militar em 2018 e campeão sul-americano no mesmo ano. Italo, de novo, obrigada por conversar com a gente. E para começar, conta para a gente como que você começou na natação. Eu ouvi uma história que você se jogou na piscina quando era novinho, quando tinha 4 anos de idade. Explica melhor isso para a gente. Exatamente, Bia. Eu sempre tive uma relação muito próxima com a água, né? Eu sempre gostei muito de água e desde pequeno eu não podia ver piscina ou banheira, essas coisas que eu já queria entrar. Desde novinho, 3, 4 anos e até mesmo antes, né? Minha mãe tem uma foto meu pequenininho na banheira me divertindo. E eu acho que isso acabou gerando uma preocupação nos meus pais, né? Então, logo que eu fiz 5 anos, eles me matricularam na escolinha, né? Para poder aprender a nadar. Desde então, nunca parei de nadar, mas eu nunca fui um atleta assido, né? Eu não me considero um atleta até os 16 anos de idade. Era uma coisa bem de academia, escolinha mesmo. Ia quando dava vontade, participei de algumas competições, mas nada muito sério. A partir dos 16 anos, né? Eu assisti os Jogos Olímpicos de 2008, já estava um pouco mais maduro, né? Para poder entender o que estava acontecendo. E foi ali que despertou a chama olímpica em mim, assistindo o César ganhando o primeiro ouro para o Brasil, o Michael Phelps fazendo história e ganhando oito medalhas, né? Eu falei, pô, eu quero chegar em uma Olimpíada. E a partir de então, né? Eu comecei a treinar todos os dias para poder chegar nos Jogos Olímpicos. Legal. Como que era antes disso, né? Isso em Paraguaçu, ali que você morava, você nadava, fazia mais aulinha? Você ia um dia sim, um dia não? Você fazia algum outro esporte além da natação? Então, o meu pai sempre me incentivou bastante a praticar esporte. Até ele chegou a ser atleta, né? Ele foi velocista também, só que de atletismo. Ele foi jogador de vôlei, fez diversos esportes. E ele sempre me incentivou bastante. Então, eu comecei a nadar muito cedo, foi um dos meus primeiros esportes. Até pela questão da sobrevivência, aprender a nadar, que é uma coisa que meus pais valorizavam bastante. Pelo menos para mim, né? Que era uma pessoa que gostava muito de água. Mas eu pratiquei outros esportes também. Eu cheguei a fazer judô, tempo, basquete, futebol, futsal, vôlei. Mas o que eu mais me destaquei e o que eu mais gostava, né? Que eu sempre acabava retornando, era natação. Mas, como eu falei, não era nada competitivo. Eu aprendia a nadar e fazia aula duas, três vezes por semana. E quando eu estava mais na adolescência, assim, da infância para a adolescência, né? Acho que ali dos 11, até os 15, 16 anos, eu raramente ia nos treinos. Ia uma vez por mês, uma vez a cada dois meses. Bem quando eu tinha vontade de nadar mesmo. Fazia no clube. Então, era bem tranquilo. E eu acho que um pouco disso também, porque a água era muito fria, né? Para a água sul, para quem não conhece, é uma cidadezinha bem pequena no sul de Minas. Tem 20 mil habitantes, aproximadamente. E a piscina lá não tem o aquecedor. Então, no inverno, principalmente, a água ficava muito fria. 17, 18 graus. O que inviabilizava bastante o treinamento, né? Rotineiro. Então, era mais quando estava com vontade, quando estava fazendo calor e tal. E aí, nesse momento, depois de assistir Pequim, ali, quando você resolveu levar mais a sério, aí o que você fez? Você estava em Paraguaçu ainda? Você, aonde que você começou a levar os treinos mais a sério? Eu estava numa transição de mudança de cidades, né? Esse momento coincidiu com o divórcio dos meus pais. Então, minha mãe, ela foi terminar o mestrado dela na cidade de Três Corações. Mas eu já estava começando a treinar mais rotineiramente, né? Em Paraguaçu, a enfrentar um pouco mais água fria. A ir mais frequentemente nos treinos, né? Umas três, quatro vezes por semana. E indo para Três Corações, comecei a treinar em uma academia, né? E na academia eu comecei de segunda a sexta, né? E aí, os primeiros resultados começaram a aparecer. E se tornou uma coisa mais frequente para mim. Quem eram esses primeiros treinadores seus aí que conseguiram colocar você dentro dessa rotina? E aí, eu sei que você tem um apelido lá de ligeiro. Quando que começou esse apelido e por quê? Show! Bem, para mim é até difícil de falar de todos os treinadores, né? Eu tive bastante treinador ao longo da minha carreira. Mas eu vou falar mais do começo, né? Especificamente. Eu aprendi a nadar com o Sidão, como ele é conhecido no sul de Minas ali. Ele, inclusive, é o pai do Paulo Augusto. É uma pessoa que ama natação e ama o basquete. Saiu muita gente da região para praticar no esporte por causa do Sidão. Eu acho que ele ensinou o amor ao esporte. Tanto que o filho dele, o mais velho, Paulo Augusto, é treinador do Corinthians. O Bruninho, que é o mais novo, ele é treinador de basquete no Minas Tênis Clube. Eu acabei seguindo para a natação como atleta também. E teve diversos outros atletas aí, como passagem pelo Corinthians, Minas Tênis também. E lá em Paraguaçu também teve outra treinadora que me ajudou bastante, que foi a Tia Kelly, que me ensinou a nadar também. Eu chamo ela de Tia Kelly até hoje. Que legal! Indo para Três Corações, eu treinei com o João Marcelo. que deu bastante ajuda lá na academia que eu treinava. Quando meus primeiros resultados começaram a aparecer, eles falaram, acho que está na hora de você se federar. Eu comecei a fazer os treinos em Varginha, que era uma cidade um pouco maior na região ali. E dali de Varginha, em que os resultados começaram a ficar um pouco melhores também, eu fui para Belo Horizonte treinar no Mackenzie Esporte Clube, sobre o comando da treinadora Lívia Carolina, que a gente chama ela de Baiana. Já em relação ao apelido Ligeirinho, Ligeiro, veio um pouco mais tarde já no Pinheiros, quando eu já estava treinando em São Paulo, no Pinheiros, sobre o comando do treinador Amendoim, o Amém. E a história é engraçada, porque o Amendoim é famoso para passar uns treinos bem volumosos, inclusive para velocistas. Então eu sofria bastante na mão dele. E eu sempre saía bem quietinho do treino, bem cansado e tal. e aí teve um dia que estava no vestiário ali e eu armei as coisas o maior rápido e falei para o pessoal, pô pessoal, vamos lá, vamos jantar, que senão vai fechar o refeitório. Estava logo no começo, acho que uns dois meses de Pinheiros, e aí o pessoal mais velho, inclusive o Fernando Silva e o Walter Lessa, estavam lá no vestiário comigo e falaram, pô, está ligeirinho hoje, pena que o refeitório já está fechado, relaxa e ri, e vamos para casa. E aí o pessoal começou a usar ligeirinho, ligeirinho, ligeirinho. E acho que também, pela afinidade com a prova, eu sou um atleta que tem uma frequência de braçada muito alta, acabou pegando. Legal, legal. O Fernando Silva, que o Ítalo citou, ele foi um dos nossos convidados aí, episódio número 10, recomendo bastante para quem curte natação, foi bem legal. E muito legal o relato do Ítalo, porque a gente acaba imaginando que para uma pessoa chegar na Olimpíada, tem que ter sido muito destaque na base, tem que ter participado de Chico Piscina, ganhado brasileiro, e não necessariamente é verdade. Você contou aí uma história diferente, de alguém que começou a levar a natação a sério mais tarde, embora já praticasse, e mesmo assim teve muito sucesso. Existem as exceções, né? Com certeza. Eu acho que o mais importante, antes de começar muito cedo, isso que eu vejo acontecendo muitas vezes, os treinadores cobrando bastante os atletas, passando muito treino, eu acho que o mais importante é o atleta aprender a amar o que faz. A natação é um esporte muito cansativo, e vai exigir demais do atleta. Então é necessário que ele ama o que ele faz. Se ele não ama o que faz, o atleta até pode ter bastante resultado na base, ali com 12, 14, talvez 16 anos. Mas se ele passa por um muito tempo de treinamento, às vezes ele chega saturado, ali com 17, 18 anos, que seria o momento para ele estar despontâneo, de estar atingindo uma seleção absoluta. Então é necessário que ele aprenda a amar o esporte primeiro, desenvolver coordenação, desenvolver diversos de outros fatores que é importante. Lá na frente vai ser muito importante para o resultado, né? E depois, quando ele estiver atingindo ali a categoria de júnior, já iniciando na cena, ele começar a pegar uns volumes de treinamento um pouco maior. Ítalo, voltando um pouquinho aqui, você já mencionou um pouco o Pinheiros, né? Como que foi desse momento em que você se tornou federado, até você começar a ter seus resultados mais expressivos, e acabar vindo para São Paulo? Eu tive... Depois que eu comecei a treinar, a treinar mesmo, né? De segunda a sábado, a realizar dobras, a parte de começar a realizar dobras, já começou no Mackenzie Sport Club com a Baiano, a minha sensação foi bem... bem meteórica, né? Foi uma coisa bem rápida, assim. Em questão... Em um ano eu peguei o índice do Campeonato Brasileiro, naquele mesmo ano eu já estava pegando medalha em Campeonato Brasileiro de categoria, no outro ano eu já estava figurando ali entre os cinco melhores atletas do Brasil, né? E depois eu fui para o Pinheiros. Mas eu acredito que foi com muito esforço, né? Às vezes... As pessoas às vezes acham que é talento, mas a gente treinava bastante capacidade na aeróbica, eu vomitava praticamente duas vezes por semana sobre o comando da Baiana, era a dobra quatro vezes por semana, musculação, né? Eu morava longe do Mackenzie Sport Club, então eu pegava a condução e passava o dia inteiro lá, almoçava no clube, dormia no clube de tarde e ia treinar. Então teve bastante esforço e uma imersão muito grande para que essa ascensão meteórica acontecesse. Legal. E inclusive conta um pouco para a gente sobre esse fim que é o de 2011, que acabou acontecendo ali um erro no equipamento, e você teve que nadar sozinho. Como é que foi essa prova? Olha, foi um momento um pouco... Como dizer, que eu fiquei bastante... Não é nervoso, mas triste com a situação em primeiro momento, porque era um dos meus primeiros campeonatos absolutos, né? Na realidade, era o meu segundo campeonato absoluto. Antes desse, eu tinha nadado o Maria Lenk daquele mesmo ano. E eu já estava há algum tempo sem melhorar, né? No resultado, a última melhora que eu tinha tido foi em dezembro de 2010, e a gente já estava ali em meados de setembro, se eu não me engano. Então estava aí alguns meses sem melhorar. E eu era um cara que estava buscando sempre essa melhora constante, né? E era uma temporada que eu estava muito bem, eu sabia que estava bem ali para o Finkel. E logo na eliminatória do 50 livre, a pedaleira saiu. Estava naquela época que estavam surgindo os primeiros blocos com pedaleira. E era um equipamento muito caro para os clubes adquirir, né? E então, eles estavam usando alguns blocos genéricos na época. E logo na minha prova, eu ainda mostrei para o árbitro da minha raia, falei, ó, acho que não está preso, não. Ele tentou mexer também, o bloco estava meio travado, mas ele falou que estava preso. E assim que o árbitro deu a saída, a minha pedaleira soltou, né? Então eu caí pranchado na água. A minha reação foi continuar nadando, eu completei a prova, né? O tempo não era o suficiente para me passar para as semifinais. Naquela época, os campeonatos absolutos, eles tinham eliminatória, semifinal, final, né? Então não era um tempo suficiente para passar para a semifinal. E aí você imagina o desespero, né? Eu era o único atleta do Mackenzie Esporte Clube que estava competindo na época. Era um clube pequeno, um atleta de 19 anos, então um júnior que estava começando a carreira ali, com uma treinadora que estava começando também. Então a CBDA, na época, ela não queria me dar outra chance de nadar. Então alguns treinadores do Pinheiros e do Minas precisaram ir lá e brigar para que eu tivesse o direito de repetir a prova. Isso que era um bloco genérico, já tinha acontecido com a Dainara também, o bloco dela tinha saído também, né? Então eu tive a oportunidade de nadar quando a etapa acabou. E eu acabei passando, acho que, com o segundo ou com o terceiro tempo para a semifinal, né? Então acho que foi aí que o pessoal, pelo menos entre os atletas, começaram a prestar mais atenção em mim. Eu era aquele atleta que estava começando a chegar no cenário nacional e passa por uma semifinal com o segundo e terceiro melhor tempo. Atrás, acho que, do César Selo e do Bruno Frats, se eu não me engano. Então foi esse momento de bastante ansiedade, né? Até eu conseguir nadar novamente. Fala um pouquinho ali dos treinos ali da Baiana, que você até falou da quantidade de quatro dobras por semana, um trabalho anaeróbico bastante intenso, né? Conta algum treino que te marcou com ela e algum treino que te marcou de qualquer forma, assim, de ser muito difícil ou de ter sido muito bom. Bem, eu até brinco com a Baiana que até hoje os treinos mais difíceis que eu fiz na minha vida foi com ela. Então eu era um atleta de começo de carreira e juvenil, júnior, quando eu comecei a treinar com ela ali. E os treinos mais sinistros, assim, foram disparados com ela. Teve um treino que eu cheguei a vomitar duas vezes na série, de tão difícil que era. Vou citar dois treinos que eu fiz com ela que me marcaram bastante pelo nível de dificuldade. Legal. Um deles era X de 25 metros, então era quantos de 25 eu aguentasse a fazer no intervalo de 20 segundos. e eu não podia queimar dois tiros acima de 14 segundos. Então o tiro ele não podia ser guardando energia, né? Muita gente pensa, ah, X de 25 não podendo queimar acima de 14 segundos é muito fácil. Começa ali pra 13 e ficou mantendo. Só que não começava pra 3, tinha que começar ali pra 10 alto, 11, e tentar ir segurando. Eu lembro que eu cheguei até o nono tiro, aí o nono tiro eu já queimei ali acima de 14, e no décimo tiro eu já queimei de novo acima de 14, e ela mandou eu parar, me tirou da piscina. Então foi um treino bem desafiador, assim, pra mim. E teve um outro treino que foi muito difícil, que me marca até hoje, que na minha opinião foi o treino mais difícil que eu fiz na minha carreira inteira. Eram 3 de 300 a 3, né? Depois 6 de 100 a N, 6 de 100 a 3, e 12 de 50 a N. Esse treino aí que eu vomitei duas vezes na série. Não é pra menos. Eu falo assim, cara, acho que... Eu até terminei depois da série, falei, acho que não tem necessidade alguma de você ter feito esse treino. Ela riu, foi um treino que... Ela riu bastante, acho que ela devia estar com alguma raiva de mim. E foi um treino que ela passou... Eu era o único atleta da equipe do Mackenzie que treinava de manhã, né? Foi uma proposta que eu fiz pra ela de dobrar, então era o único atleta da equipe que dobrava. E eu lembro que eu tava fazendo esse treino e os associados que estavam ali na piscina olhando, eles ficaram horrorizados, né? Eu vomitei uma vez, aí vomitei a segunda, e eles, meu Deus, Baiana, você vai matar o menino? Ele, não, ele aguenta. Pode deixar que ele aguenta. E foi passando a série, foi passando a série e eu fazendo. E o mais desesperador dela é que ela colocava um tempo, né? Por exemplo, na série de 50, anaeróbico, ela falava, se nadar pra cima de 27 segundos, repete a série do começo. Então, tava nadando ali pra 26,8, 26,9, com o coração na mão, assim, pedindo, pelo amor de Deus, não nada pra 27,9 que eu não posso repetir agora, não. Caramba, ó, eu vou até dar uma explicada aqui pros ouvintes, que tem algumas pessoas que talvez não entendam bem, essa série, né, ela é assim, ah, você fala assim, ah, não, tudo bem, 3 de 300, 6 de 100, depois, alguma coisa assim, o que faz a diferença nessa série é que ele tinha a meta de tempos pra bater, porque se ele nadasse ali num ritmo controlado, ele faria a série inteira e seria uma série que ele esqueceria na vida dele. Só que, como ele se doou pra série e ele foi exigido pela baiana ali, que mandou muito bem, e eu até imagino a cara dela se divertindo com você, passando mal, né, eu, assim, aí o cara entra nesse estado que ele tá relatando de chegar a vomitar duas vezes num treino anaeróbico, que é, que não é tão incomum assim, os velocistas passam por isso quando eles se doam no treino anaeróbico, tá? Então, por isso desse registro aí na memória e no corpo dele aí, né? Continua aí, Italo. É, os fundistas até brincam, falam, ah, velocista treina menos, que não sei o que, mas eu brinco com eles, ah, mas a gente faz força, né? Velocista tá acostumado a fazer força o tempo todo, o fundista fica guardando energia ali, guardando o leitinho, a série inteira, a gente não, do primeiro tiro, a gente se entrega, a gente pensa tiro por tiro, né? Então, é 100% no primeiro tiro, depois a gente pensa no segundo, e assim vai, por diante, se doando o máximo a cada tiro. É por isso que acaba que o velocista acaba chegando nesse limite anaeróbico e vomitando, né? Porque a gente acaba produzindo tanto lactato que o corpo precisa colocar pra fora aquilo que tem de mais ácido, que é o suco gássico. Então, a gente acaba colocando pra fora mesmo. E aí, no ano seguinte, você já veio pro Pinheiros, né? Como é que foi mudar de cidade, chegar em São Paulo? Olha, foi uma transição bem difícil. Eu tava acostumado a morar com a minha mãe, com a minha família ali perto, então, foi a primeira vez que eu saí de perto da minha família, né? Vim morar sozinho, com 20 anos de idade, fazendo a própria comida, enfim, todas essas questões de morar sozinho, num clube grande, então, até então, só tinha passagem por clubes de pequeno e médio porte, e tava chegando ali num clube onde estavam os principais atletas da seleção brasileira. Então, foi um momento bem, assim, difícil e de adaptação pra mim. Eu demorei um pouco pra me adaptar, tanto que nos dois anos que eu estive no Pinheiros, eu não tive resultados expressivos, né? Foi um momento difícil de eu me adaptar, então, consegui ter bons resultados. Mas eu considero que foi um momento de grande aprendizagem pra mim, como eu falei, o Fernando Silva foi um atleta que me ajudou bastante, a Flávia Bilaroli, o Bruno Fratos. Então, ter esse convívio com esses atletas de seleção brasileira contribuíram muito pra minha formação como atleta. Falando um pouco das séries que eu fiz no Pinheiros, né? Que foi um período de treinos bem difíceis também com amendoim. Ele tinha... O que eu considero difícil nos treinos do amendoim nem eram os treinos em si, né? Mas é que eles eram treinos de... Relativa de dificuldade alta, mas eles eram muito constantes. Então, eu fazia um treino bem forte na segunda de manhã, aí era um treino forte também segunda tarde, era um outro treino forte terça de manhã, terça tarde, então, esse acúmulo de treinos fortes ao longo da semana que era desgastante, né? E deixava com energia bem drenada, assim. Mas, pra vocês terem uma noção, nos treinos do amendoim eu acho que eu cheguei a vomitar só uma vez, mas ele era desesperador pelo fato de você estar sempre cansado, você não tinha aquele momento de recuperar a energia e chegar bem pro treino, sabe? Entendi, entendi. Era uma característica de treino diferente ali, a intensidade que você se doava não era tão grande, tão anairóbia, igual você relatou aí que você tinha até com a Baiana, mas era o acúmulo da carga total, semanal, blocos, né? Esse tipo de coisa. Exatamente. O que quebrava mais ali era o acúmulo da carga. Bom, ouvindo você falar, claramente, assim, é bem um treino de velocista mesmo, né? Queria saber com você se você já chegou... Como é que é a sua relação com o sem livre, né? Porque seus principais resultados são nos 50, você chegou a nadar, assim, algum sem livre muito bem, ou você sempre teve na cabeça que, assim, não, minha prova é o 50 e é pra essa que eu quero me dedicar? Então, eu acho que até por questões genéticas, né? Meu pai, como velocista de atletismo, eu sempre tive essa característica característica de velocidade bem definida em mim, né? Eu nunca consegui nadar provas mais longas, treinar pra provas mais longas, nunca foi uma característica minha. E acho que levando ao fato de eu sentir prazer, né? Competir no 50 livre, que era uma prova que eu gosto, sempre gostei de competir, de treinar pra ela, né? Eu acabei focando bastante nela. E eu acho que o 50 livre, né? As provas de 50 metros, estilos, mas a única que está no programa olímpico, é o 50 metros livre, é um item fora da caixa, né? Vamos falar assim, que é um peixe fora da caixa ali das provas de natação. A maior parte das provas de natação são provas de resistência, né? E as provas de 50 são as provas de velocidade pura mesmo, onde que os atletas, eles não dosam a força e a energia que eles têm que gastar pra poder nadar, né? Então, você pega numa final olímpica de 50 livre, boa parte dos atletas que estão ali na final olímpica, eles nadam muito bem os 50 livres, e você tem um ou outro que nadam bem também os 100 livres ali, e alguns que complementam o revezamento, ou alguma coisa assim, mas normalmente o atleta de 50 livres, ele treina por 50 livres. O estilo, ele acaba mudando um pouco do 50 para o 100 e de outras provas, né? Então, é uma prova que vai exigir um pouco que o atleta se dedique pra ela, né? Eu já cheguei a nadar bem um 100 livres, sim, foi em 2016, na seletiva olímpica, eu nadei para 49,8, na época eu estava no Minas Tênis Clube sob o comando do Scott Bookers, e foi o meu melhor resultado até hoje de 100 livres, mas treinando e focando completamente para os 50, né? A gente não fez nada voltado para o 100 livres naquela temporada. Legal, e aí entrando um pouco até nessa parte mental, né? Que é essencial para qualquer nadador, mas para os 50 livres ali ela é bem relevante, você já tinha esse desejo de ir para a Olimpíada, né? E você sabia disso, de como a prova era forte, né? Uma coisa que todo mundo no Brasil sabia. Você sempre acreditou que você podia conseguir essa vaga, né? De onde que vinha essa confiança? Olha, eu sempre acreditei, eu não sei se eu sou um pouco doido, porque eu falo que todo velocista tem que ter um pouco de parafuso a menos ali, justamente pelo jogo psicológico que é a prova. Mas eu penso assim, o César, ele é tão humano quanto a mim, né? O Bruno também é tão humano como eu. Eu já treinei com os dois, né? Sei que eles têm dias de dificuldade também, e qualquer atleta no mundo assim, o Michael Phelps é um humano também, a pessoa vai ter seus dias de dificuldade e tudo mais. Então você precisa acreditar que você pode derrotá-los também, né? Se eles conseguem fazer, por que você não? Então eu já entrei, né? Eu comecei a treinar já com essa mentalidade que eu poderia chegar lá sim, mesmo com muitas pessoas falando que para escolher outra prova. Foi uma das coisas que eu mais escolhi. Ah, por que você não foca no sem livre? É uma vaga que tem revisamento, dá para levar quatro, cinco atletas para a Olimpíada, né? Mas o meu foco sempre foi os 50, eu deixei isso sempre bem claro para os treinadores e eu não me arrependo nem um pouco, sabe? É a prova que me deixa feliz competindo. Para mim foi uma das coisas mais legais da minha carreira como atleta, né? Eu que ali em 2016 assisti o César ganhando o Ouro Olímpico, tive ele como... Tive e tenho ele como ídolo, é um grande amigo, um grande atleta e em 2016 está ali podendo competir de igual para ele, né? e com o Bruno, então... É uma das coisas mais bacanas que eu falo da minha carreira, eu ter tido a oportunidade de competir contra os meus ídolos, né? Então, de admirar eles e poder chegar e competir com eles. É legal, Ítalo. A gente já entrou ali um pouquinho no treino com o Scott, ali o lance da seletiva olímpica, mas queria que você voltasse ali logo quando você foi para o Minas em 2014, né? E aí você foi treinar com o Scott Volkers, né? Um australiano já muito experiente com, se eu não me engano, medalhistas olímpicos na Austrália, né? E o Minas tinha trazido ele ali na época e pelo que eu percebi ali, acompanhei, né? Parece que foi um período muito legal ali que você teve junto com ele, tanto que teve os Jogos Olímpicos ali depois, mas eu queria que você viesse de como que foi esse ingresso ali no programa do Scott. Então, que nem eu falei, minha passagem pelo Pinheiros em nível de performance não foi muito boa, eu não estava nadando muito bem, não era um atleta que estava pontuando nos campeonatos absolutos, então, depois de dois anos lá, o Pinheiros acabou me mandando embora, o que é super plausível, eu não tenho remorso algum, tanto que eu converso com os treinadores de lá, eu converso muito com o Amendoim até hoje, abraço ele em competição e acho que o atleta tem que entender isso, né? que ele precisa pompar também pelo clube, o clube tem uma despesa grande com o atleta e ele espera esse retorno, e naquele momento no Pinheiros eu não estava conseguindo dar esse retorno para o clube, seja por esse momento de eu estar morando inicialmente sozinho ali, ter saído de um clube pequeno, ingressado em um clube grande, sem experiência, pode ter feito alguma diferença, e eu fui mandado embora e conversando com alguns amigos, com Henrique Martins e com Felipe Martins, eles tinham treinado comigo também no Pinheiros, ali nesse período que eu fiquei, com Fernando Silva, e eles falaram, cara, vem para o Minas, o Scott tem um programa fantástico aqui, acho que você vai curtir demais o programa dele, vem para cá, a gente vai conversar com ele, ele te dá uma chance, então eles que fizeram esse meio de campo com o Scott e acabou que ele aceitou eu indo para o Minas, nadando lá, no começo ele era meio cético, até porque meus resultados não estavam muito bons, mas ele fala, uma coisa que me chamou muita atenção, que quando eu conversei com o Scott a primeira vez, eu falei que eu ia para os Jogos Olímpicos, e acho que passou na cabeça dele, pô, o atleta está nadando para 23 segundos, para ele ir para a Olimpíada hoje em dia, ele vai precisar nadar ele para 21.7, 21.8, então ele está realmente determinado, ou ele está determinado ou ele é meio doido, e ele acabou aceitando esse desafio, e eu falo, o Scott é um exemplo de pessoa, é um cara que foi treinador de campeões olímpicos, de recorrogistas mundiais, tem uma carreira sensacional e extremamente respeitado lá na Austrália, ele veio aqui para o Brasil, aceitando o desafio de treinar uma equipe brasileira para os Jogos Olímpicos Rio 2016, e aceitou mais esse desafio de tentar treinar um velocista para as Olimpíadas de 2016, então foi muito bacana, o início da minha carreira ali no Minas também foi muito legal, pelo fato de eu ter chegado lá, um mês depois o César também integrou a equipe, então foi um momento de grande crescimento para mim, o César me ensinou bastante, bastante coisa sobre técnica, visualização, eu sou muito grato por ele, então foi um momento que eu tive um crescimento muito grande, e eu falo que não foi só como atleta, mas como pessoa também, a tentar buscar excelência em tudo que eu faço, a entender que a rotina e a disciplina são os fatores mais importantes, não só para os atletas, mas como pessoa também. Não, muito legal aí esse relato, esse seu lance da gratidão, essas pessoas que te ajudaram aí, os próprios Felipe Henrique Martins, que ajudaram você a chegar lá no contato com o Scott, fala um pouquinho assim, porque a gente está falando de um puta treinador a nível mundial, e como que era o programa desse cara que vem de uma escola australiana com resultados extremamente expressivos, fala um pouquinho do programa, de como que era o treino dele. Uma das coisas que eu achei mais interessante no Scott é que independente das conquistas e de tudo que ele já tinha feito no passado, essas coisas ficavam no passado para ele, para ele não importava muitas conquistas que ele já tinha tido, os atletas que ele tinha treinado, e sim a melhora que ele queria ter. Então, ele era um cara que sempre se desafiava e chegava, sempre depois de alguma competição, ele chegava para a staff e perguntava onde é que eu posso melhorar, onde é que a gente pode melhorar. Então, ele tinha essa relação com a excelência e de melhora contínua, sempre. Em relação aos treinos, ele era um cara que priorizava muito a qualidade. Ele era um cara que, se ele visse que a nossa técnica, a nossa execução não estava boa porque a gente estava cansado, ou que se a gente já chegava cansado no treino, ele não deixava a gente treinar. Ele tinha uma leitura corporal muito boa. Ele tinha treinos muito desafiadores, eu chegava a me estar com ele também duas vezes por semana, três vezes por semana, mas ele precisava muita qualidade. Então, ele tinha um treino muito forte e dava um bom intervalo até ter outro treino forte. Então, isso ajudava a gente a se recuperar e a fazer o treino com uma qualidade bem grande. E entre esses intervalos de treino forte, ele focava muito na técnica. Então, a gente estava praticamente trabalhando educativo, distância por braçado, ele cobrava muito da gente número de braçado. Então, no meio do treino ele perguntava Ítalo, quantas braçadas você deu nos 50 metros? Eu tinha que responder na ponta da língua porque eu sabia que ele estava contando. Ele estava testando ali para saber se eu estava contando durante o treino também. Ele perguntava a frequência cardíaca para saber se a gente estava fazendo a intensidade certa ou errada. Então, ele passava uma série de aeróbicos de baixa intensidade ali. O famoso A1. Então, se a gente chegasse ali e eu pegava o batimento cardíaco ali no relógio eu olhava ali e falava para ele ah, deu 120. Ele tinha um aparelhinho. Ele colocava o aparelho na água e pedia para eu pegar a frequência cardíaca. Se tivesse ali 160 podia saber que o ouvido ia esquentar ali que ele ia ficar falando no ouvido e ia mandar eu diminuía a intensidade até baixar os batimentos cardíacos ali para aproximadamente 120. Então, era um cara que cobrava bastante técnica na hora de fazer força cobrava fazer força. Se ele visse que chegava no treino e já estava cansado ele olhava para mim e dizia você está muito cansado. Eu falava estou um pouco cansado. Ele mandava soltar 400 metros e ir embora para casa. Então, tinha essa relação com o trabalho de qualidade bem alto. Esse lance da leitura dos atletas eu acho que é um dos maiores diferenciais dos treinadores terem sucesso ou não. Porque informação de treinamento fisiologia do exercício periodização a gente consegue acessar esses conteúdos e estudá-los. Mas quando o treinador ele tem essa leitura individual de saber olhar para o seu atleta entender as necessidades que ele está tendo ali a cada momento porque a hora que o cara chega e vê você cansado para mim é assim ele está dando uma rasgada ali naquela hora no livro de fisiologia que falava que você tinha que fazer o treino X e indo para a individualidade do atleta do ser humano ali e ele tem uma segurança muito grande para fazer isso não é à toa que ele atingiu todos os resultados que ele atingiu e até uma pergunta e uma curiosidade também que eu tenho ele ficava com um grupo de velocistas ou era como que era a divisão nessa época dos grupos nessa época no Minas Tênis Clube tinham dois grupos na equipe principal você tinha um grupo do meio fundo e eu e o fundo que treinava com o Dudu e você tinha um grupo dos super velocistas que no caso era eu o Yalohane o grupo dos velocistas que eram os velocistas que já nadavam mais prova de 100 metros e um meio fundo mais de 200 que ficava com o Scott então até as provas de 200 metros era o Scott que dava treino as provas de 400 livres 400 medley 1500 800 metros águas abertas já ficava com o Dudu já então a equipe principal era dividida em dois treinadores nesse seu primeiro ano lá com o Scott no Minas em 2014 você já foi super bem acho que não sei se foi nesse ano que você chegou a um centésimo do índice do Mundial foi foi eu falo acho que essa competição foi o Finkel de 2014 eu coloco ela ali num patamar de uma das provas mais emocionantes da minha vida talvez ali com a classificação da vaga Rio 2016 no Marialente 2016 pelo fator psicológico toda a carga de estresse que eu tinha passado um pouco antes da competição em 2014 ali no Finkel uma semana antes da competição o meu avô materno faleceu e ele chegou a falecer de forma rápida ninguém estava esperando ele faleceu dormindo e isso foi um dia antes da gente viajar para Guaratinguetá que era onde ia ter o campeonato tanto que eu recebia notícia eu tinha terminado o treino eu estava ali com o Scott com o Felipe com o Henrique e foi um momento que eu desabei eu ia viajar num dia na semana anterior a isso foi aniversário do meu avô a gente fez uma festa surpresa ele estava super bem e aí de repente minha mãe liga falando que ele tinha falecido sabe então eu desabei ali não queria ir para a competição o Scott falou vai lá vai no funeral dele é o seu momento depois você decide o que você vai fazer eu já estava ali em um período grande sem melhorar o meu tempo eu não melhorava o tempo desde 2011 ou seja desde quando eu estava no Mackenzie de 2011 até 2014 meados de setembro não tinha melhorado o meu tempo e sabe a morte de alguma pessoa tão próxima pode parecer desanimador e meu avô era uma pessoa que me acompanhava bastante era uma pessoa bem próxima de mim que sempre torcia bastante por mim e me incentivava bastante no esporte e no funeral dele eu lembro que eu estava chorando bastante meu pai chegou para mim e falou vai na competição meu filho eu sei que você não quer ir que está difícil mas vai na competição o seu avô ia querer isso por você a minha mãe chegou também e falou que eu deveria ir minha avó a minha esposa então todo mundo pegou e me incentivou a ir então terminou o funeral dele eu peguei um ônibus em Belo Horizonte fui para Guaratinguetá e chegando lá em Guaratinguetá eu cheguei no dia o escotão falou eu vou te colocar para fechar o revezamento né 4 por 50 livro e era um revezamento que a gente tinha uma certa responsabilidade grande porque o César estava no revezamento a gente estava era uma competição que o Minas estava disputando ponto a ponto com 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 Pinheiros né e ele me colocou para fechar o revezamento então era uma responsabilidade muito grande e num momento que eu estava bem abalado psicologicamente e eu acho que ele estava confiando que eu estava bem no processo que às vezes eu estava precisando de competir ali no momento para poder até distrair né pensar um pouco em outras coisas focar em outras coisas né em relação a esse sentimento de tristeza que eu estava passando e deu super certo eu fiz a segunda melhor parcial da competição no revezamento né acho que só perdendo por César e isso me deu bastante confiança para ir para a prova né chegando na prova eu passei para a final e eu falei para o Scottão Scott eu vou pegar essa vaga para o campeonato mundial me fala o que eu preciso melhorar para poder acertar ele fez as correções técnicas e eu fiquei um centésimo da competição eu fiquei em segundo lugar foi a minha primeira medalha de campeonato absoluto né foi um momento assim que eu falo foi um mix de emoção muito grande né então eu estava lidando com a perda de um parente muito próximo que eu tinha ali e foi a minha primeira medalha num campeonato absoluto né voltando a nadar para um tempo bem baixo eu ganhei do Bruno Prats ali naquela competição que era um atleta que estava super bem também então foi um mix de emoção ali e é uma das competições até hoje para mim uma das mais emocionantes pelo contexto que eu passei você lembra do tempo dessa medalha aí de prata que você ficou atrás só do Cezão para a galera ouvir e porque tem passo né então o povo quer saber era uma competição em piscina de curta né então eu nadei para 21 segundos e 42 centésimos o índice de participação no campeonato mundial era 21 segundos e 41 centésimos então a gente bateu ali na trave mas a partir desse momento eu falei que nunca mais ia ficar por um centésimo na minha vida né deixar a unha crescer não sei a gente deu um jeito e deu certo muito legal muito legal muito bonita a história obrigada por ter compartilhado com a gente e no ano seguinte você conseguiu o índice para o PAN de Toronto ali em 2015 né ir para o mundial de Kazan mas acabou não ficando entre os dois primeiros e aí não foi acabou não indo também para as competições né e aí você manteve como você falou a confiança que daria a vaga para 2016 eu sei que você até já falou disso mas conta um pouquinho mais de dessa parte mental assim de como que você manteve ali essa obstinação por uma vaga que realmente era tão difícil né bem eu acho que a prova dos 50 livre é uma das provas mais fortes do Brasil né principalmente ali naquela temporada do ciclo de 2016 então a gente teve seis atletas nadando para baixo do índice olímpico nenhuma outra prova né o Brasil é ter tantos atletas quebrando o índice né teve provas que se não me engano teve provas que nem os atletas conseguiram quebrar o índice A enquanto no 50 livre tinham seis nadando abaixo do índice então era um jogo de cadeiras bem difícil ali no 50 livre tinha o César o Bruno o Nicolas Santos o Alan Vitória o próprio Henrique Martins eu o Marcelo Quereguini então era uma prova bem cascagrossa assim né e o treinamento psicológico acho que foi um dos meus maiores focos né no Minas Tênis Clube a gente teve acompanhamento psicológico então a gente treinava bastante visualização o Scott era um treinador que tinha essa característica de de motivar a gente muito bem né quem treinou com ele sabe ele era o treinador que chegava ali às vezes antes de você ir pra prova ele falava alguma coisa pra você que aquilo ali entrava na sua cabeça sabe e falava cara eu posso tudo e ele tá certo ele sabia chegar pra cada um e e dar aquele estímulo sabe falar aquela aquela palavra que atingiu o atleta que deixava o atleta no estado de alerta máximo né então acho que essa foi a vantagem de estar treinando com o Scott e estar ali no Minas Tênis Clube em 2016 né a gente tinha é aula de yoga pra poder controlar a ansiedade tinha trabalho psicológico então tudo isso favoreceu assim meu fortalecimento psicológico pra essa prova você acabou no Open né em 2015 no final do ano você fez ali 2208 e conseguiu a vaga temporariamente né ficou o Bruno Fratos com a primeira você com a segunda então você virou o ano com vaga sabendo que no Maria Lenk seria ali a decisão final né e aí eu lembro que pela manhã o Cielo ele fez um tempo melhor né se não me engano 2190 ou 22 mais baixo e aí pra final quem tava com a vaga era o Bruno e o Cezão né e aí eu me lembro que na final eu tava lá nesse dia teve alguma coisa que aconteceu antes e a prova atrasou um pouco pra começar né e aí eu fico imaginando assim a tensão de vocês que já era enorme e aí ainda aconteceu isso e foi uma prova assim histórica né eu tava do lado da equipe do Minas tava com a com a imprensa ali e foi uma assim eu queria ouvir com as suas palavras né porque como espectadora foi talvez a prova mais emocionante que eu já vi você bateu na frente fez o melhor tempo e conseguiu essa vaga né conta pra gente com as suas palavras essa essa espera antes de antes de começar a prova né esse atraso que deu se é que você percebeu na hora se não estava tão concentrado né e como é que foi a prova bem ali a temporada pro Marialenck eu costumo dizer que foi uma temporada muito boa pra mim eu fiz tudo aquilo que os meus treinadores biomecânico psicóloga nutricionista enfim toda a staff tinha falava pra eu fazer eu fazia então eu sabia que tava no caminho certo eu confiava muito na minha staff tava no caminho certo e tinha feito tudo o que era possível pra fazer se eu ia pegar a vaga ou não eu não sabia né eu não posso controlar meus adversários eu posso controlar aquilo que eu faço e e e eu sabia que eu tava muito bem independente do que que ia acontecer lá né e antes da prova era um evento teste era um evento teste pro Jogos Olímpicos né Rio 2016 então imprevistos poderiam acontecer e foi o caso no dia do 50 livre né teve uma falha no gerador de energia e o parque aquático ficou durante 30 minutos sem energia né então por isso que demorou aí um tempo pra poder começar a prova e e eu tava tranquilo né porque eu sabia que eu tinha feito tudo o que era possível ter feito durante a temporada pra chegar naquele momento eu não sabia se era o César que ia ganhar vaga se era o Marcelo se era eu se era o Nicolas né mas eu sabia que a minha parte eu tinha feito e foi muito bem feita né então é isso contribuiu bastante né eu tava tranquilo no quesito ansiedade eu sabia que eu ia nadar pra 21 naquele momento eu tava muito bem ativado sabe tava com o corpo bem relaxado então eu sabia que o 21 pra mim ia sair a primeira vez ali eu não sabia qual que ia ser o 21 se ia ser um 21 9 um 21 27 21 8 21 21 meia né então a gente não sabia como que ia ser mas eu tava tranquilo que ia nadar pra 21 então tudo isso contribuiu pra que eu chegasse lá e nadasse pra 21 82 e ficasse com a segunda vaga né e realmente acho que todo mundo fala pô foi uma prova sensacional né inclusive o Scott chegou pra mim depois que ele aposentou e falou Ítalo a sua foi a terceira prova mais emocionante na minha vida ela falou pô eu me sinto honrado porque o cara tem campeão olímpico no meio ali a primeira medalha de ouro de ouro de um atleta dele é a prova mais emocionante da vida dele a segunda foi quando o atleta bateu um recorde mundial e depois quando eu peguei a vaga né então faço ideia como que foi assim pros telespectadores tá assistindo tudo isso acontecendo ali você tava disputando com o Cezão o Cezão ele é o cara que ele é um divisor de águas na natação do Brasil né é a nossa única medalha de ouro é o cara que te inspirou lá em 2008 quando você tinha 16 anos né que te ajudou que você teve teve oportunidade de treinar junto e o cara te ajudou né e ele ele se tornou um ícone na nossa natação e até no mundo né o cara tem os recordes mundiais acredito que essa prova o mundo da natação deve ter assistido também junto com a gente e você é o cara que vamos dizer assim desbancou o nosso único campeão olímpico ali num momento ímpar que a Olimpíada seria no Brasil tal é o que que isso mudou na sua vida depois então pra ser sincero não mudou muita coisa né a vida é cheia de altos e baixos né então eu tive muitos momentos de altos e baixos depois ali de 2016 teve um momento que eu tava nadando bem um momento que eu tava nadando mal e eu acho que isso é é comum no esporte né então tem momentos que a gente ganha tem momentos que a gente perde e isso não é diferente pro César ou pra nenhum outro atleta né então aconteceu que ali em 2016 talvez ele não estivesse num momento muito bom dele culminando com o momento que eu estava melhor na minha carreira e eu ganhei ali teve outros momentos que outros atletas ganharam de mim também vida que segue o que eu acho que a gente nunca pode é abaixar a cabeça nesses momentos de dificuldade né e desistir né a gente tem que sempre levantar a cabeça e continuar em frente buscando aquilo que a gente sonha conta um pouquinho da Olimpíada né porque você não não simplesmente classificou pra pra só ir pra Olimpíada que já é obviamente muita coisa né mas você foi lá nadou bem acabou parando na semifinal mas fez seu segundo terceiro melhor melhor tempo da vida né conta um pouco dessa experiência olímpica como atleta a Olimpíada foi minha maior experiência né como atleta foi um momento de muito nervosismo né porque eu queria chegar numa final olímpica queria buscar uma medalha ali pro Brasil né então acho que eu tava muito nervoso nesse momento acho que isso contribuiu é um pouco né é mas mesmo assim ainda consegui nadar pro segundo melhor tempo da vida quebrei a barreira dos 22 segundos novamente né nadando pra 21 e acho que esse é um marco bem importante pra qualquer velocista né nadar pra 21 segundos tanto que o Bruno é o atleta que mais fez isso até hoje né o César também um dos atletas que mais nadaram pra 21 segundos e naquele momento foi a segunda vez que eu nadei pra 21 segundos provando que eu podia nadar novamente pra 21 segundos e que eu não tava ali por coincidência né que que a gente não é aquilo que o pessoal chama de zebra que nadou bem só em um único momento né a gente foi lá e nadou mais vezes pra 21 né então e sem contar que é toda aquela experiência né você tá no refeitório e de repente passa o Michael Phelps do seu lado comendo você você vê o Zenbolt passando pro outro lado você vê todos esses ícones e lendas do esporte convivendo no mesmo espaço ali esse seu relato dessa convivência dentro da Vila Olímpica tal é unanimidade todo mundo que foi pros Jogos Olímpicos aqui que a gente já conversou né relatam isso em qualquer época a Flávia ela ela falava que ela tinha um modo pré-game dela né aqueles momentos que antecediam a prova e ela também uma velocista nata né como que é o seu modo pré-game como que você fica ali no balizamento um pouco antes da prova ali como que você faz esse seu momento conta pra gente então eu acho que eu tenho uma característica né que o pessoal até estranha bastante no Brasil é que quando eu vou nadar de tarde eu não faço aquecimento na piscina eu faço só a parte de dry land né só a ativação fora da piscina mesmo né na Europa tem alguns atletas que já foram medalhistas olímpicos campeões mundiais que fazem esse tipo de ativação mas no Brasil nunca tinha visto ninguém fazendo e inclusive foi uma indicação do meu preparador físico da época uma coisa que a gente veio testando desde 2014 e a gente veio acertando né e quer fazer essa ativação só fora da piscina né então esse é o meu modo pré-game então de manhã eu caio na piscina faço busco bastante sensibilidade educativo palmateio distância por braçada e de tarde eu faço bastante ativação de core flexão saltos enfim bastante medicina e bolso simulando braçada bastante ativação de força mesmo pra prova nossa bem legal eu não conhecia ninguém que que fazia isso daí aqui realmente diferente mas bem característico dos velocistas aí antes do pessoal aí às vezes tentar ir fazendo na principal prova o conselho que eu dou é vai testando testa no treino testa numa competição um pouco menor então vai testando isso foi um processo que a gente demorou dois anos e meio pra poder desenvolver bem feito né então a gente testou a primeira vez em competição num treino aí do treino a gente fez um regional lá no Minas Tênis Clube e foi aprimorando cada vez mais até saber que aquilo ali pra mim era melhor do que cair na água a gente tá gravando aqui no em épocas de coronavírus né então chega de incerteza o pessoal não tá conseguindo treinar na água e a Olimpíada acabou de ser adiada por um ano pra 2021 queria saber como que você tá nesse momento e como que você vê a Olimpíada pra daqui a um ano você vai treinar pra ela o foco continua esse eu tô mais preocupado com esse ano em si a gente tá passando por um momento muito delicado na nossa história a gente nem sabe o que vai acontecer por quanto tempo vai ficar essa quarentena ainda às vezes o pessoal que vai tá assistindo o podcast daqui a uns dois meses já tem acabado às vezes não tem acabado a quarentena então acho que a gente tem que ir com bastante calma hoje em dia eu tô mantendo o corpo ativo mantendo a alimentação o foco tá nos Jogos Olímpicos mas vamos ver acho que tem muita água pra rolar ainda a gente vai sentir um baque econômico muito forte e isso vai afetar diretamente o esporte também então tem que ver como os clubes vão reagir como os atletas vão reagir então acho que o mundo como a gente vive vai mudar e principalmente o mundo do esporte acho que os atletas tem que se manterem ativo nesse momento né é claro respeitando a quarentena fiquem em casa mas se alimentando bem e fazendo o que dá pra fazer ali no apartamento ou na casa quem tem piscina aproveita dá umas braçadinhas ali na piscina aproveita o máximo que dá e com a estrutura que você tem se mantendo seguro né e não é nem uma só questão pelos atletas mas pelas pessoas próximas que você tem né então a gente tem que pensar muito nisso nesse momento e com quem que você tá treinando agora aonde você tá treinando atualmente né eu tô fazendo o trabalho do Zilano pra quem não conhece ele foi um treinador que foi pupilo do Scott lá no Minas Tênis Clube é um treinador novo mas extremamente dedicado né ele saiu de Roraima com recursos próprios pra poder aprender com o Scott passou dois meses no Minas Tênis Clube com recursos que ele mesmo tinha economizado ali o Scottão gostou tanto dele que depois o Scottão queria que ele ficasse de auxiliar né então ele acompanhou o Scottão nesse período todo e chegou a acompanhar o César quando o César foi pros Estados Unidos hoje em dia ele tá lá na Turquia no Energy Standard né ajudando o James Gibson lá também dando treino pro Manadou pro Ben Proud passar a Houston então eles tem um time de peso lá que ele tá participando do treinamento deles que eles interromperam o programa por agora também por causa do coronavírus e ele que é quem tá montando meu programa atualmente né quem aplica é a Camille né que é uma treinadora que foi atleta também na Dona Corinthians a prova de 50 metros livre hoje em dia ela dá treino pra equipe de medicina da USP então esses são os meus principais locais de treino né eu treino na na piscina da medicina da USP né na Associação Atlética Oswaldo Cruz e no Centro Paralímpico não maravilha conheço a Camille sim né muito legal aí saber dessa dessa novidade aí Ítalo conta pra gente sobre o o artigo científico que vocês publicaram sobre sobre o treinamento pra 2016 o que foi bem bacana nessa temporada do ciclo olímpico de 2016 é que a gente quantificou muitos dados tudo que a gente fazia a gente anotava até pra não poder cometer os mesmos erros né e o meu biomecânico o doutor Augusto Barbosa ele acabou transformando todos esses dados num artigo científico bem bacana que chama The Road to 21 Seconds né então fala todos os dados métodos de treinamento que a gente usou as PSEs né controle de carga os pesos né a progressão de força fora d'água e dentro d'água progressão de velocidade também número de braçada distância por braçada então tudo isso aí vocês encontram nesse artigo né pra quem quiser também conferir um pouco aí da da minha história ou achar um pouco sobre esses artigos podem me seguir lá nas minhas redes sociais é só pesquisar Italo Manzini tem o selinho de verificado lá pelo Facebook pelo Instagram então é bem fácil Oi Italo e mudando um pouco de assunto saindo da natação né a gente sabe que você gosta aí de umas coisas mais tecnológicas tal fala um pouco aí da sua formação educacional do que você tem ali fora da natação com certeza até brinco eu sou um nerd um pouco diferente eu sou um cara que é atleta gosta de esporte e tudo mais mas é bem nerd também ali gosta bastante de computador um pouco de matemática dessas coisas relacionadas à área da tecnologia hoje em dia eu sou formado em administração de empresas então um pouco fora da área de tecnologia até porque eu não consegui conciliar um curso de engenharia que é o meu sonho fazer engenharia da computação com a carreira de natação mas eu planejo assim que terminar a minha carreira como um atleta profissional um atleta de alto rendimento que exige um pouco de dedicação integral poder cursar um curso de engenharia na área de computação e aprender mais sobre assuntos da tecnologia bem legal isso daí e fica essa mensagem também para a garotada que está escutando a gente até para os que já são um pouco mais velhos da importância de manter os estudos de manter ali um foco para dar uma continuidade na vida com certeza não dá para bobear não eu falo natação é importante mas antes da natação a gente tem que se preocupar com a nossa formação como pessoa e como cidadão então continue estudando aí garotada termina o ensino médio entra numa faculdade procura aquilo que você gosta para para estar garantido pelo menos profissionalmente a natação não é para sempre é uma fase curta da nossa vida normalmente está encerrando ali com 28 29 anos se tudo der certo se tudo der certo você vai prolongar essa vida útil de atleta então é importante você ter aí uma estrutura por trás acadêmica ou pelo menos profissional bom Italo queria agradecer muito você por ter conversado com a gente uma pessoa bem humilde fiquei impressionada como você não é deslumbrado com os seus feitos gente falando aqui de ganhou de não sei quem ganhou do outro e você com essa serenidade de falar que uma hora uma pessoa ganha outra hora outro então foi bem gostoso conversar com você aumentou ainda mais a nossa admiração pelo atleta e pela pessoa que você é obrigada e se quiser deixar algum recado aí para os nossos ouvintes fica à vontade muito obrigado muito obrigado Danilo só tenho a agradecer a vocês a oportunidade a parabenizá-los pela iniciativa do podcast sobre natação no Brasil isso é sensacional é uma excelente forma de conteúdo aí para que os atletas treinadores e pessoais amantes do esporte estejam acompanhando de perto aí o dia a dia como que é o treino dos atletas ou dos profissionais da área né e agradecer ao público também né e falar para eles que acreditem nos seus sonhos eu escutei muitas pessoas dizendo que eu nunca conseguiria chegar aos jogos olímpicos primeiro porque eu tinha grandes adversários né que era o César o Bruno numa prova extremamente disputada que era um campeão olímpico medalhista de mundial então praticamente me contavam como uma bola fora do jogo né segundo por ser um atleta de baixa estatura né eu tenho um e oitenta e isso nunca foi um empecilho para eu deixar de acreditar nos meus sonhos então gostaria que vocês sempre acreditassem nos sonhos de vocês também se vocês acreditam que vocês podem lutem por isso corra atrás disso né não tem ninguém que pode acreditar mais no seu sonho do que você né então se você acredita você pode alcançar se eu não me engano nenhum atleta com estatura de um e oitenta para baixo tinha nadado para vinte e um segundos e a gente quebrou esse paradigma a gente foi lá e nadou para vinte e um três vezes estamos aí lutando para nadar pela quarta quinta vezes e quantas vezes tiverem que que aparecer aí então bom treino a todos e continuem buscando o seu sonho obrigado mesmo impressionante realmente como a Bia citou essa sua postura essa sua fala serena né muito muito honrado aí de estar falando com um cara com essa história toda aí cheio de coisa para ensinar para a gente aí para trazer para os nossos ouvintes também show de bola gente muito obrigado valeu obrigada tchau